Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. Os Pets Têm Alma? Exploração das Escrituras sobre Animais no Céu. Graça e paz, queridos irmãos. Hoje vamos abordar um tema que desperta muita curiosidade e dúvidas entre os cristãos. Os Pets Têm Alma? Exploração das Escrituras sobre Animais no Céu. Para começar nossa reflexão, quero compartilhar com vocês um versículo que traz conforto e esperança aos nossos corações. Em Eclesiastes 3,21, a Palavra de Deus nos diz Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens sobe e se o espírito dos animais desce da terra? Antes de nos aprofundarmos neste assunto fascinante, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora vamos refletir sobre a questão dos animais de estimação e o céu. Muitos de nós consideramos nossos animais como parte da família e é natural nos perguntarmos sobre o destino deles após esta vida. A Bíblia não aborda diretamente o destino eterno dos animais, mas nos oferece alguns visões sobre a criação e a natureza de Deus que podem nos ajudar a entender melhor essa questão. Deus criou os animais e os viu como bons. Eles são uma parte importante da criação e desempenham papéis significativos em nossas vidas e na natureza. Além disso, a Bíblia nos mostra a compaixão de Deus pelos animais em várias passagens, sugerindo que Ele se importa com todas as suas criaturas. No livro de Jonas, por exemplo, Deus demonstra preocupação até mesmo pelos animais de Nínive ao poupar a cidade da destruição. Enquanto discutimos se os animais têm alma e se eles vão para o céu, é importante lembrar que a salvação e a vida eterna são dons concedidos aos seres humanos por meio de Jesus Cristo. No entanto, a criação de Deus será restaurada e redimida, conforme lemos em Romanos 8, 21, 22, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Portanto, ao considerarmos o destino dos nossos queridos animais de estimação, podemos confiar que o amor e a justiça de Deus abrangem toda a sua criação. Seja qual for a resposta definitiva, podemos encontrar conforto na promessa de que todas as coisas serão renovadas e que a criação será restaurada em sua totalidade. Continue conosco enquanto exploramos mais a fundo esse tema, buscando sabedoria e discernimento na palavra de Deus. Muitas pessoas têm um animalzinho de estimação que consideram parte de suas famílias. Quando ele morre, a dor da perda pode ser tão intensa quanto a dor da perda de um familiar. Durante esse período de luto, surge uma pergunta que inquieta o coração de muitos. Será que um dia nos encontraremos no céu com nossos queridos bichinhos? Uma coisa que precisa ficar bem clara é que todos os animais foram feitos por Deus para refletir sua glória. A Bíblia nos diz que assim que Deus criou os bichos, ele os encheu com o sopro de vida, os abençoou e ordenou que se multiplicassem pela terra. Por isso, todos eles são queridos e recebem o cuidado necessário do Criador. Mas isso quer dizer que os animais têm alma e quando morrem também vão para o céu? A verdade é que não existe nenhuma passagem na Bíblia que nos dê uma resposta exata sobre essas dúvidas. No entanto, podemos analisar alguns trechos da Palavra de Deus que podem nos ajudar a refletir sobre isso. Vamos em primeiro lugar pensar, será que os animais têm alma? Existe algo muito importante que você precisa saber. Por mais que a alma e o espírito façam parte do nosso eu interior, eles não são o mesmo. Veja o que está escrito em Hebreus 4, 12. A Palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A alma é a parte responsável pelas nossas emoções, nos faz raciocinar e desejar as coisas. Também estão ligados a ela a inteligência, as decisões e os sentimentos. E quem já observou os animais sabe que eles têm sentimentos básicos como medo, tristeza, raiva e alegria. É lógico que eles não têm a capacidade de analisar, questionar e expressar esses sentimentos de forma racional, como os seres humanos, mas tudo isso existe neles. Além disso, os animais também fazem escolhas, mostrando que têm vontade própria, ainda que limitada. Eles são criaturas irracionais, por isso suas capacidades de pensamento são muito inferiores às do homem, mas mesmo assim é claro que eles pensam. Por exemplo, um cachorro precisa fazer um cálculo muito complicado para pegar uma bola no ar, mesmo não entendendo de matemática. Além disso, os animais também fazem escolhas, mostrando que têm vontade própria, ainda que limitada. Eles são criaturas irracionais, por isso suas capacidades de pensamento são muito inferiores às do homem, mas mesmo assim é claro que eles pensam. Por exemplo, um cachorro precisa fazer um cálculo muito complicado para pegar uma bola no ar, mesmo não entendendo de matemática. E você deve estar se perguntando, isso quer dizer então que os animais têm alma? A resposta é provavelmente sim. Mas existe uma diferença muito grande entre o homem e os bichos. A resposta está em Gênesis 1, 26, 27. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Os animais não são feitos à imagem e semelhança de Deus? Isso significa que a alma deles não é como a nossa. Enquanto a deles é responsável apenas por seus sentimentos, a nossa alma está ligada ao Espírito, que faz com que sintamos a necessidade de buscar a presença do Senhor para ter um relacionamento íntimo com Ele por toda a eternidade. E com os bichos isso não acontece. Por mais que eles tenham um tipo de alma, é diferente e inferior à nossa. Agora que sabemos que os animais provavelmente têm alma, é importante chegarmos a outro ponto. Se a alma dos animais é diferente da nossa, o que acontece com eles após a morte? Embora a Bíblia não forneça uma resposta direta, podemos encontrar conforto e esperança nas promessas de Deus sobre a restauração de toda a criação. Romanos 8, 21, 22 nos diz Na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Será que haverá animais no céu? Em duas passagens diferentes da Bíblia, o profeta Isaías menciona que os animais estarão presentes no novo céu e na nova terra que serão criados por Deus. Veja o que está escrito em Isaías 11, 6 ou 9. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo andarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criança brincará perto do esconderijo da cobra, e o menino colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Tanto nessa passagem quanto em Isaías 65, 25, o profeta não menciona especificamente os animais domésticos, mas o fato de Ele citar uma variedade de bichos nos faz acreditar que é totalmente possível vermos cães, gatos, pássaros e outras espécies na eternidade que o Senhor preparou para os Seus filhos. Chegamos então ao terceiro questionamento. Será que os nossos animais de estimação vão para o céu? Jesus disse em João 14, 6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Isso significa que só serão salvos, e irão para o céu aqueles que crerem nele em seu coração, e confessarem com a sua boca que Cristo é o Senhor de suas vidas. Quem crê em Jesus não perecerá, mas terá a vida eterna. Baseados nisso, vemos que os animais que vivem aqui na terra não têm condições de serem salvos e irem para o céu, pois eles não têm a capacidade de reconhecer Jesus como seu Salvador e nem manter um relacionamento íntimo com Deus. Essa oportunidade foi dada apenas aos seres humanos. No Salmo 32, por exemplo, o rei Davi usa as figuras de um cavalo e de um burro para ilustrar a falta de capacidade de entendimento dos animais para compreender as coisas do Senhor. Portanto, não fique triste se o seu animal de estimação não for para o céu depois que ele morrer. Prefira pensar que no tempo em que ele esteve ao seu lado, ele fez companhia e proporcionou momentos muito felizes. E o mais importante, saiba que quando você for para a eternidade, você não sentirá falta do seu bichinho de estimação, porque a Bíblia nos garante que lá não sentiremos tristeza ou saudades. A presença de Deus será suficiente. Veja essa promessa maravilhosa para nós que seguimos a Jesus em Apocalipse 21, 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Em conclusão, apesar de a Bíblia não nos dar uma resposta clara sobre se nossos animais de estimação irão para o céu, podemos confiar que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, tem um plano perfeito para toda a sua criação. Lembre-se, a promessa de Deus é que não haverá mais tristeza ou dor na eternidade e sua presença será suficiente para nos preencher completamente. Continue buscando respostas na palavra de Deus e confie na sua bondade. Em meio a esses relatos, quero fazer um convite especial a você. Deixe sua resposta nos comentários e diga-nos, deseja aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se a sua resposta for sim, prepare-se, pois as mais de 8 mil promessas que Ele tem para você estão à sua espera. Vou deixar nos comentários fixados uma playlist para fortalecer ainda mais a sua fé. Agradeço profundamente por dedicar seu tempo a essa reflexão. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no canal do Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like. Além disso, gostaria de destacar a importância da playlist disponível no canal. Nela, você poderá se manter atualizado sobre todos os acontecimentos e aprofundar seu entendimento sobre essas questões tão relevantes e complexas. É uma oportunidade única para crescer espiritualmente e fortalecer sua fé. Portanto, ao considerarmos o destino dos nossos queridos animais de estimação, podemos confiar que o amor e a justiça de Deus abrangem toda a sua criação. Seja qual for a resposta definitiva, podemos encontrar conforto na promessa de que todas as coisas serão renovadas e que a criação será restaurada em sua totalidade. Música 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 Música